Brincar, jogar e se divertir. Isso tudo estimula a criança. O período da infância, que vai do zero aos três anos, é quando ela está mais propícia a aprender e se desenvolver. E esse desenvolvimento passa por diversos aspectos, como social, de linguagem e psicomotor. E é nessa fase que se constrói a base para todo o crescimento do ser humano. A estimulação de crianças de zero a três anos é essencial para desenvolver o potencial de cada uma. E esse trabalho deve ser uma parceria entre a escola, a família e a sociedade. Atividades como essa, com garrafas PET, são simples, baratas e podem ser feitas em casa. É um momento em que a criança vai receber muita informação e que, ao mesmo tempo, ela vai processar essas informações e vai acabar utilizando elas da melhor forma possível no seu desenvolvimento. E esse estímulo está em todo lugar. Uma brincadeira boba que você está dando um banho, você está nomeando as partes do corpo, você já está ajudando essa criança. Às vezes, um pedido de ajuda da criança, joga para a mamãe esse papel no lixo. Aquilo ali já está carregado de conceitos e de informações que são importantes para o desenvolvimento dessa criança. E a criança que é bem trabalhada desde bebezinha, a gente percebe que lá na fase do processo de alfabetização, a gente vai conseguir um sucesso. A gente vai conseguir um sucesso. O que é isso?